Como diria Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. Basicamente, isso é o Internacional hoje. O Inter hoje é mais do mesmo. E afinal, de quem é a culpa? Hoje eu vim conversar com vocês sobre isso e eu tenho muito o que falar. Muita gente para cobrar em relação a tudo isso que nós estamos vendo no Internacional. Ontem nós vimos vaias merecidas no Estádio Beira Rio. E eu, como torcedor, também estou indignado com algumas movimentações, com algumas coisas que, ao meu ver, estão sendo mal feitas, estão sendo feitas de maneira errada. E também vamos falar sobre Gabriel, que foi anunciado nesta quinta-feira como o novo reforço do Internacional. Mas antes, já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal. Caso tu goste do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo novo, toda live que sair por aqui, tu vai ser notificado. E já deixa o teu like nesse vídeo aqui, que ajuda bastante para o crescimento do canal. Mostra para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é bom e ele vai recomendar para outros colorados. Antes do estresse, vamos falar sobre o Gabriel. O Gabriel foi anunciado nesta quinta-feira no Internacional. Ele já estava em Porto Alegre, já estava treinando e agora anunciado oficialmente. O volante vem do Corinthians. Lá ele jogou quase 300 partidas, fez algumas temporadas boas, mas ultimamente não vinha bem lá no Corinthians. Mas, ao contrário de boa parte da torcida colorada que eu vejo que está metendo o pau no Gabriel, eu não acho ele um jogador ruim. Ele vinha numa fase ruim. E hoje, vendo o Rodrigo Dourado como titular do Internacional, ao meu ver, Gabriel é titularíssimo. Titularíssimo, Gabriel, hoje, ao meu ver, no lugar do Rodrigo Dourado. Ao contrário do que foi divulgado anteriormente por colegas de imprensa, Gabriel não vem com contrato de três anos, mas sim com contrato até o final de 2023. Ele tem 29 anos de idade e chega, portanto, do Corinthians até o final da próxima temporada para reforçar o Internacional. E vou repetir para deixar claro. Para mim, hoje, titularíssimo no lugar de Rodrigo Dourado. Dada a informação, vamos... As coisas que eu estou vendo no Internacional e que estão me indignando. No meu último vídeo, eu falei que eu não cobrarei ainda de Cacique Medina. E não vou cobrar ainda mesmo. Vou deixar para cobrar, para fazer críticas a partir do Clássico Grenal. Ou seja, daqui 16 dias, dependendo como as coisas ocorrerem até lá. Aliás, a partir de lá. Mas eu tenho críticas a outras pessoas. Mais precisamente, jogadores e a direção do Internacional. Primeiramente, em relação aos jogadores do Internacional. Mas me refiro àqueles. Aqueles que estão há um bom tempo no Inter. E eu sei que aqui vai ter gente comentando, dizendo que o Moisés é bom lateral, que o Moisés é raçudo, que o Dourado é bom, que o Cuesta é bom. Só que, gente, pelo menos pelo que eu vejo, esse pessoal não tem mais o mínimo tesão de jogar no Internacional. Eles não têm mais vontade de jogar no Inter, pelo menos é o que me parece. Peguem, eu peço que vocês peguem, assim que acabar o vídeo, entrem lá no Globo Esporte e peguem o gol do Novo Hamburgo na noite de ontem. Olhem bem para a Edenilson. E Edenilson, ele não é um jogador ruim, pelo contrário, é muito bom jogador. Mas, como falei aqui, tem que estar interessado. E o que eu vi na noite de ontem, principalmente no gol do Novo Hamburgo, foi um Edenilson troteando. Um Edenilson sem a mínima vontade. Um Edenilson que deixou o autor do gol ir sozinho. Estava Bruno Mendes, o autor do gol, e o Edenilson. Nesta ordem. Bruno Mendes acaba tendo que cobrir. Você vai ver depois, se entrar lá no Globo Esporte, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Não posso colocar por aqui, porque senão o YouTube dá strike. Mas a gente vê o Bruno Mendes tendo que sair da marcação para cobrir o Heitor, que foi driblado. E o Edenilson simplesmente não acompanha o jogador adversário. Ele olha, vê o jogador entrando sozinho dentro da grande área, e ele não faz o mínimo esforço para ir atrás. Ele troteia. Troteia. Ao mesmo tempo, nós vemos Rodrigo Dourado não marcando ninguém dentro da grande área. Rodrigo Dourado sozinho no meio da grande área, marcando o vento. Só que eu já estou cansado de vir aqui e falar sempre dos mesmos. É sempre a mesma coisa. É sempre a base derrotada do Internacional. E eu sei que também, provavelmente, alguns vão dizer, base derrotada, mas quase foi campeão brasileiro. Quase não é título, gente. Chegou na hora H, não ganharam. Essa base, vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes, não ganharam sequer um campeonato gaúcho. Nada. E ontem eu vi, e me indignou, eu não sou de vir aqui, quem acompanha meu trabalho sabe, de vir aqui queimar jogador, falar mal de jogador, mas é inaceitável ver Edenilson troteando em campo num jogo de campeonato gaúcho logo após renovar seu contrato. É inaceitável ver Rodrigo Dourado marcando o vento no gol dos caras. É inaceitável ver Moisés errando absolutamente tudo e ter o seu contrato renovado. É inaceitável, e eu gosto do Heitor, gosto muito dele como pessoa coloradaço, mas eu também sou coloradaço. E nem por isso eu tenho condições hoje de ser titular do Internacional. É inaceitável nós vermos o Heitor chegar na ponta da área, como nós vimos ontem, e quem assistiu o jogo ou foi o estádio viu, o Heitor chegar na ponta da área e cruzar a bola de cabeça baixa sem ver para onde está mandando. Só que são os jogadores mais antigos do elenco, os que estão há mais tempo. Aí nós vimos ontem o que? Tyson, o gol dele, golaço, um dos poucos diferenciais deste time. David, para mim fez um bom primeiro tempo, foi um dos poucos que foi para cima dos adversários que chutou a gol. Wesley Moraes não foi um primor, mas participativo bastante. Os reforços a gente não tem que reclamar dos caras, os caras estão tentando mostrar serviço. O Bosquilha entrou bem também buscando oportunidade. Mas o restante, aqueles titulares incontestáveis do Internacional, seguem falhando, seguem troteando, parece que jogam quando quer. E aí, gente, não vai ter treinador que aguente isso. Isso só vai servir para queimar mais um treinador. E eu pergunto para vocês, quando o Ramírez não dá certo, e claro, ele tinha todas as limitações, mas Aguirre não dá certo. Medina já começa mal desse jeito, mas não vou dizer que não deu certo, que no início de temporada não vou criticar. Mas quando vários treinadores acabam sucumbindo, acabam tendo problemas com o mesmo grupo de jogadores, será que realmente problemas são os treinadores? E aí entra a minha crítica à diretoria colorada. Pois no final do ano passado, Paulo Braques disse em entrevista que se o torcedor queria ver uma renovação, uma mudança no time, veria. Renovação só se for de contratos. Pois a diretoria colorada teve a oportunidade de renovar o elenco e não está fazendo, está mantendo a base que, repito, não ganhou sequer um campeonato gaúcho nesses anos todos. Era só ter deixado acabar o contrato do Moisés. Só. O contrato acabou no final do ano, não ia precisar pagar multa, não ia precisar nada. Foram lá e renovaram com o insuficiente Moisés. É só deixar o contrato do Cuesta acabar. Ele não é um zagueiro ruim, mas deu o ciclo, se encerra. Os ciclos se encerraram para jogadores importantíssimos, multicampeões no Inter e o Inter não consegue encerrar ciclos com esses caras que estão aqui há anos sem ganhar nada. E o que o Inter faz, ao invés de deixar encerrar o contrato em maio deste ano e também ele sair sem ter que pagar multa nem nada, o Inter renova com o jogador. O Inter vai lá e renova com o Heitor. O Inter vai lá e acaba mantendo o Rodrigo Dourado, sendo que colegas de imprensa dizem que tinha proposta. Que renovação é essa, gente? E aí entra a música que eu brinquei no início do vídeo do Cazuza, mas que é verdade. Eu vejo o futuro repetir o passado. A diretoria atual prega que quer resultados, que quer mudanças, mudar o futebol, mudar o jeito que o Inter vinha jogando, blá, blá, blá. Mas mantendo a mesma base. Não tem como construir um futuro diferente mantendo os mesmos erros do passado. E é exatamente isso que a diretoria colorada está fazendo. O caminho mais simples era deixar os contratos acabarem e seguirem suas vidas. Mas renovam com Moisés, renovam com Heitor, renovam com Cuesta, renovam com Lindoso, renovaram com Edenilson, que é um dos poucos que eu acredito que ainda pode se manter, mas tem que querer jogar. O Edenilson troteando em campo não me serve. Então que seguisse a vida dele. Nós estamos mantendo a mesma base, os mesmos problemas, os mesmos erros, os mesmos jogadores insuficientes que a torcida já viu e simplesmente a diretoria colorada acha razoável, plausível, renovar com todo mundo. Não teremos um futuro diferente, um futuro com títulos mantendo a mesma base perdedora dos últimos anos. E é exatamente isso que está acontecendo no Internacional. Tenho esperança de dias melhores, tenho esperança que as coisas mudem, tenho esperanças que daqui a pouquinho as coisas se ajeitem, o Medina consiga colocar esse time nos trilhos, e o Inter vença uma sul-americana este ano. Mas olha, não é o que me parece. E o menos culpado de tudo isso é Cacique Medina, que está há somente um mês aqui, cinco jogos por aqui. Hoje também o Wagner Martins, jornalista, fez um vídeo dizendo que o problema do Inter estar mal nessas partidas pode ser o excesso de treinos, que os jogadores estão desgastados, estão descontentes com os treinos em dois turnos do Medina. Olha, se não estão conseguindo manter treino no início de temporada, duas vezes por dia, dois turnos, vai embora, pede para sair. Eu, tu que está assistindo, trabalhador comum como nós, a gente trabalha dois turnos, alguns às vezes até três turnos, sem reclamar. E aí os caras agora estão sentindo, estão descontentes, vai pastar, tchau. O que não dá é o torcedor colorado seguir sofrendo em cima dos erros de jogadores e de diretoria. O que não dá é o torcedor colorado não sentir mais tesão em assistir os jogos do Internacional. Se o Inter quer um ano diferente, as coisas precisam mudar e precisam mudar para ontem. O primeiro ano da diretoria colorada teve todo o respaldo. Afinal, era um primeiro ano, um ano ainda em meio ao auge da pandemia, um ano em que parte do ano foi sem torcida, um ano que na verdade começou na metade devido ao calendário bagunçado 2020, mas isto foi o primeiro ano. Já estamos no segundo e alguns erros nesta gestão estão se repetindo. Os mesmos erros de gestões passadas. Então fica complicado. Assim como eu vim aqui e elogiei com razão a gestão atual, a diretoria colorada, por contratar o Grossi, por dar todo o respaldo para o Grossi, porque a gente não pode só elogiar enquanto tem coisas muito erradas acontecendo. Mudem! Vocês têm a faca e o queijo na mão e isso não está sendo feito. Para ti, torcedor colorado, que me acompanhou até aqui, fica o meu muito obrigado. Te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou do vídeo, o que tu acha desta situação. Vamos dialogar, vamos debater sobre tudo isso que está acontecendo no Internacional. E novamente te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho, deixa o teu like, que ajuda bastante. E caso tu sinta vontade de se tornar membro aqui do canal, tem o botão Seja Membro, confere as novidades, confere os benefícios e confere o valor ali que é bem acessível e tu ajuda ainda mais para o crescimento do meu trabalho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!